E aí rapaziada, beleza? Estamos recomeçando mais um vídeo, dessa vez com o Coringa, moleque! E a Alerquina aqui, já chamando o grau, monstro. Vou mostrar pra vocês aí a meiota, mano. Dá uma liga só. Já tá chegando a talzão, os bodes já tá encostando. Coringa já tá na dele, já junto com a Alerquina, moleque. É, o bagulho é doido, hein? Dá uma liga, mano, que a Alerquina é feia, meu Deus do céu. Você está alto? Aqui, demônio. Olha lá, ó. Escapamento diretão, coiote. Já o gorrinho de Natal, você tá ligado, né? Se vocês quiserem também os vídeos aí do rolezinho de Natal, aquecimento, deixa aí nos comentários do vídeo. Firmeza? Então vamos dar um peãozinho na quebrada aí, ó. Sem cap. Coringa com o Trevor, né, mano? É, se não me engano é o Trevor, velho. Ele estava lá também na BGS, só que eu só consegui ver de longe, mano. Não consegui ver de perto, não. Tem um moleque aí que eu conheço, mano. O Jaez, né, que ele conseguiu tirar foto com os caras e tudo, mano. Nem conseguiu, eu falei, putz, mano, que raiva. O bagulho é louco, né? Mas vamos lá, tio, ó. Só quebrar a mola, monstro. Ó, chamando aqui no RL. Cadê o grau? Olha o grau. Ô, bololô. Sai, louco. Tem que ter uns quebrau, hein, mano. Aqueles quebrão de favela, você está ligado. Hahahaha. Lembrando, rapaziada, se inscreve mais vídeos como esse. Se inscreva também, deixa nos comentários do vídeo, que é muito importante. Beleza. Ó, ó o bode, ó o bode. Ó o corte, ó o corte. Vamos aí. Chamou no corte, ó. E o grau. Você é doido, mano. Vamos lá. É isso aí. Voltando aqui, bicho, mano. Aqui já está a viatura aqui do lado. Ainda bem que os caras não viram, mano. Nós estamos de coquil mesmo. Estamos nem vendo, mano. Sai ligado que o bagulho é doido. Está descendo aqui, ó. Já mandando aquele quebrão. Ó a célula dessa merda aqui, ó. Final de ano, filho. O bagulho vai estralar, hein. Vamos lá. A gente está chamando aquele grau monstro. Ó o busão. A gente está chamando a frente do busão, hein. Ó. Tirando de giro. Olha o RL. A gente está mandando o RL. Olha o táxi, olha o táxi, ó. Aqui na frente dele, aqui é o curinho, gente. Aqui é o curinho, ó. Aqui vamos dar aquele grau monstro. Não, não, não. Vamos subir ali, ó. Lá. Lá aqui, ó. Lá aqui, ó. Agora é mentira, hein. Achei que ia ter uma escada, mano. As meiota, saí a louco. Meiota que sobe tudo, mano. Oi. O que que estáondo o meu CAL? Não, 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 não. No hospital. Já era. Cadê? Isso aqui não vê quem que tá pegando nada, mano. Ó. Já entrou no trem. Cadê? Aí, ó. Ixi, mano. Aqui tá... Tá nada. Aquele lado é onde tá zoado, hein. Aqui andando aqui a milhão. Ó, mas aí, tiozinho. Também que não vai tá passando no bagulho. Ó, cadê? Ixi, aqui achei que ia ter um pancadão, algum bagulho, mas não tem nada, mano. Ixi. Vou encostar ali pra ver no... A nascer e sair dali. A gente tá tendo alguma coisa. Também, ixi. Não tem nada. Hoje então tá zoado, hein, mano. Você é doido. Hoje o bagulho tá foda, mano. Nem nos bequinhos, nem vieram, nem nada, mano. A gente tá berrado, hein. Vou encostar pra ela ali, ó. Pra ver se tem alguma coisa. Vou encostar lá pra aquele lado de lá, mano. Eita, mano. Oxê. O que tá acontecendo, velho? Olha os táxis, olha os táxis. Viu que é o Kuri Galequina, filho? É fuga, ó. Ó, vem na boda. Eita, meu Deus do céu. Ó, os caras, ó, os caras. Ó, os caras tá vindo. Ó, arrampando, arrampando. Vamos descer, vamos descer lá, hein. Ó, os caras, os caras, os caras. Nossa, meu Deus. Eita, nós. A bola tá fumaçando, tá fumaçando. E tá virando o bode. Ó, tá bordão, tá bordão. Eita, nós. Minha nossa senhora. Eita, nós. A bola tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eita, roubando. Cadê a Alequina, moleque? Ó, rapaz, comunitário. O cara tá vindo também. Cadê a Alequina? A Alequina subiu, subiu. Subiu. Esse negócio é soltar o Coringa, moleque. Vubou, vubou, vubou. Mas assim mesmo, mas assim mesmo. A Alequina meteu baixo. Ó, os caras, os caras viram. Ó, opa, pegou pra direita e esquerda. Acabotou. Subiu. É, o Coringa dando trabalho, moleque. Coringa vai me estar louco, hein. Ó, 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 tá vindo, tá vindo. Ó, o comando, ó, o comando, os caras passando. Ó, tá pouca, tirou logo o Fina, velho. Ó, os homens viram, ó, os homens. Volta, ó, o que é o táxi, filho? Tá encostando, tá encostando, hein. Tão sovendo, tô sovendo. Ó. Pegou a contramão, contramão, hein. Vamos pegar a contramão pra ver se aguenta. Ó, ó, ó. Uê, passou. Celo. O Coringa aqui parece que ele usou, hein. Ixi, os caras não aguentam não, mano. Voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ó, tá pra cá. Ó lá, ó, já tá chegando, hein. Ó, 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 ó. Tão, velho. Vem com nós. Ixi, mano, porque tá dando trabalho, hein. Celo. Ó, vamos lá. Descendo aqui, ó. Pra cá, pra cá não, pra cá não, mano. Vou botar mesmo, tá pra cidade aqui, ó. Entrando no meio dos matos. Ah, era, filha. Estão aqui, ó, dando trabalho. Opa. Aê. Vê agora onde nós pode se buquear, hein. Vou dar um abisoiado, ó. Ixi, comandão, comandão, hein. A base comunitária, ó. Ó o garão. Ó o garão. Opa. Será que o Stax vai entrar aqui no... No B? Ixi, ixi, ixi. Morreu, morreu, morreu. Desce isso aí, desce isso aí. Nossa, mano. Os caras tampou, os caras tampou ali. O que não pode fazer? Vamos tentar tapar, ó. Os caras subiu, hein. Ó, os caras subiu. Calma aí, calma aí, calma aí. Não vai dar... Não vai dar... Fuga agora, hein. Tá aqui nas vielas aqui, ó. Vem que os caras não arrumam nada, mano. Aê, deixa eu ver. Ó, o aga, o aga tá encostando, hein. Só o aga mesmo que fica na bota, mano. Vamos arrumar o que não pode fazer, mano. Aí, tem vários becas aqui, ó. Deixa eu ver se os caras aí estão na bota, mano. Ixi, maria. Ó lá, ó lá, ó lá, ó o aga, ó o aga. O aga tá aqui em cima, mano. Ixi, o aga não sai da bota, mano. Calma aí, calma aí. Vem daqui, vem daqui, ó. Cadê, cadê? Vem pra cá, ó. Ó lá, 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 lá. Passou direto, passa direto, ó. Calma aí, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Tem daqui, daqui, daqui. Ó, subindo a escada. Ó, subindo a escada. Estes aí, estes aí. Estes aí! Estes aí, estes aí. Estes aí, estes aí. Estes aí. Estes aí. Calma, calma, calma que dá. Calma que dá. Assustar logo aqui, mano. É, pelo menos já atrasamos já, hein. Não dá para não entrar na obra. Vamos entrar na obra, na obra. Vamos na obra. Lá, 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 lá. Calma aí, tiozinho. Calma aí, tiozinho. Ok, escada aqui. Tá, pô. Vamos pular na escada, ó. Olha lá no mapa, velho. É o signo de espistar, hein. Ah, pô, nós tá zique, hein. Vamos lá. Ó, já estamos aqui no bequinho de novo, mano. Vamos ligar aqui do outro lado, ó. Chamar no corte, hein. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá, ó. Acho que vamos conseguir agora, hein, rapaziada. Acho que agora, hein. Se os caras não vêem, nós. Ó. É uma questão de roleza na quebrada. A gente tem estacionamento ali, ó. Eu acho que vou ligar para o estacionamento. Aí, ó. Falei, mulher. É, filho. Porém, aqui tá embaçado, hein. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like e marote. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações, hein. Rapaziada, sempre dá uma olhadinha no nosso canal. Que a gente sempre tá postando vídeo aí pra vocês, beleza? Vamos começar a partir de hoje aí, ó. Chamando a lombada. De novo. Um pote. Eita, bom. Pegou o Mustang. Númer 1, esse bullying tá desenrolando, hein. Ó. Ó. Eita, o Mustang de novo, hein. Pra atrapalhar. Ó. Aí sim, hein. É, rapaziada. Valeu e fui.